E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz. Hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. E no vídeo de hoje, pessoal, tamo aqui pra fazer a análise da Ornette, do Ornette. Mano, enfim, eu já vou deixar bem claro no início desse vídeo que durante o vídeo eu vou falar da Ornette, como se a Ornette fosse mulher, tá bom? Mas ela é macho, é macho, é um monstro. Mas eu vou falar da Ornette, a Ornette, porque, sei lá velho, eu acho ela feminina, tá bom? Então eu vou falar a Ornette, mas é macho, beleza? Mas enfim, estamos aqui pra fazer a análise da Ornette no nível 130 com runas X. Vamos testar ela no PVP, eu tô aqui na conta de Lex, então muito obrigado Lex por emprestar a conta. Vamos ver esse monstro insano aqui que está procriável a partir de hoje. Tá tendo um evento de procriação da Ornette aí, que já começou no jogo hoje, sábado. E vai ficar por uns dias procriáveis, então dá uma olhada aí nesse evento que é bem legal e compensa muito tentar fazer esse monstro. Que é um monstro que é incrível de forte. Vocês vão ver, beleza? Deixa o like nesse vídeo já, já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho se não estiver ativado. Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado e vamos pro vídeo. Bom galera, é o seguinte, pra começar aqui sobre a Ornette, vamos falar sobre as características dela. O Lex tem ela no nível 130, ou seja, ela já desbloqueou todas as características, mas ela tem já todas as características no nível 115. No nível 100 ela é reforçada, os efeitos tem menos precisão contra ela. Aí no nível 105 ela aprende evasão em área, que ela esquiva de ataques grupais, só ataques individuais são recebidos, né? Ela recebe só ataque individual. E no ranking 3 ela é reforçada, tem evasão em área e ela ganha antecipação. Só que essa antecipação não é como característica, sim como efeito positivo. Então você consegue facilmente remover essa antecipação da Ornette, tirando os efeitos positivos dela. Aí ela perde a antecipação, ok? Mas de qualquer forma, ela começa a partida com antecipação, que é muito interessante, né? Então obviamente, antecipação ajuda muito. Vamos falar dos ataques dela, ela já aprende todos os ataques dela no nível 100. Ela não é que nem um renegado, um elite, que aprende novas habilidades acima do nível 100. Então se você já tem ela no nível 100, ela já tem todas as habilidades dela. E as melhores habilidades dela são Ponto Cego, que remove 30% da vida total de um inimigo e aplica cegueira total e baixa guarda a todos os inimigos. É um ataque muito interessante. E lembrando que essa baixa guarda faz com que os inimigos não consigam desviar de ataques. Então você não erra ataque no inimigo que tá com guarda baixa, ok? Ó, guarda baixa. Os ataques recebidos sempre terão sucesso. Interessante. Síndrome de DP-26. Remove 30% da vida total de um inimigo, remove os efeitos positivos de todos os inimigos e aplica nanovírus a todos os inimigos. Então além de remover 30% da vida do inimigo, vai remover os efeitos positivos de todo mundo e aplicar nanovírus. E o nanovírus, ele é um efeito que bloqueia novos efeitos positivos. Então vai remover os efeitos positivos atuais do monstro, do inimigo, e também vai bloquear novos efeitos positivos. Então é um ataque muito interessante. Tem também o sistema ABS, que remove os efeitos negativos dos aliados e aplica imunidade a controle e tortura a todos os aliados. Os aliados vão ficar basicamente imune a tudo, menos a cegueira, por exemplo, cegueira total, estonteamento. Mas imunidade a controle, imunidade a tortura é muito apelão. E além disso, remove os efeitos negativos dos aliados. E o Sato Hatch, que remove os efeitos negativos dos aliados e aplica proteção de efeitos positivos. Essa proteção de efeitos positivos faz com que o inimigo não consiga retirar os efeitos positivos dos seus aliados. Ele tem que tirar os efeitos positivos duas vezes. Tirar essa proteção de efeito positivo pra depois tirar os efeitos positivos. Então meio que protege os seus aliados contra a remoção de efeitos positivos. Bem interessante. E o especial Rondita remove 50% da vida de todos os inimigos e aplica nanovírus e choque. Interessante. Então vocês já viram aí que o monstro é insano. Ele é um suporte, obviamente. Mas o recomendado é usar ele com runas de velocidade individual. Não só porque ele tem evasão em área, o que faz com que ele seja menos vulnerável contra os stunners aí, que normalmente param grupal, né? Então ela consegue desviar. Mas se o stunner inimigo começar, por exemplo, congelando grupal, a Ornette atacando primeiro, ela consegue desviar desse congelamento grupal pela evasão em área. E aí já aplica, por exemplo, imunidade ao controle a todos os aliados. Aí eles já vão perder esse congelamento, por exemplo, e vão conseguir atacar normalmente. Por isso é recomendado usar runas de velocidade individual na Ornette, tá bom? E não em velocidade em equipe, como normalmente a gente usa nos suportes. Ok, vamos lá então, pessoal. O Lex é a equipe por runa mutante nela, né? Com vida aqui, que é sempre muito interessante. Então vamos testar ela no PVP. A equipe que eu vou usar ela aqui é junto com o Gortak, o Warmaster de Terra, que é muito legal. E o Ragnarok, né? Outro antecipador. Então nós temos dois antecipadores na equipe. E vamos enfrentar aqui, mano. Os inimigos estão bem complicados, mas a gente vai tentar ganhar. E eu não garanto nada, né? Porque a conta de Lex é bem evoluída. Mas de qualquer maneira, vamos enfrentar esse Pump Seed no nível 130. E vamos... Eita, brilha. Runa SX. É tudo que eu queria, mano. Olha o tanto de vida que esses bichos têm, mano. Mano do céu. E olha só a relíquia. A mulher te arejata. Beleza, vamos lá. Mano, isso vai dar merda, velho. Beleza, ativou... Cegueira leve em ignição. Deve ter ativado as recargas de todo mundo. O que a gente vai começar fazendo, então? Opa, o que é isso aqui? Mega Corrompido. Eita, Mega Corrompido? Então vamos remover os efeitos negativos aqui. Dando imunidade ao controle e à tortura a todos os aliados. Ok. Ragnarok ficou sem resistência, mas ele ganha resistência por causa da... Ah, o bicho tá cego agora, velho. Aí é sacanagem. Beleza, vamos usar... Tá, ele tem antecipador, então eu não posso usar isso. Ah, calma. Eu antecipo. Deixa eu ver. Eu posso remover aqui. Tirar a vida de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a rodada pra Ornette. O Ragnarok vai roubar a rodada, só que aí ele vai usar a Portal da Morte e vai perder evasão. Droga. Mas tá tranquilo. Ok. Ó, e... Ah, é mesmo. Esqueci de falar das relíquias da Ornette, né? Que é máscara e bandeira. Então dá pra você meter uma máscara de assassino e uma bandeira de carga aqui. E ajuda muito. Ok. Agora eu posso atacar com o... A Ornette. Vamos fazer o seguinte. Remover aqui o efeito positivo do... 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 Aissu. Então beleza Ok, ok Eissu já recarregou, já regenerou Resistência com a relíquia, mas eu vou ganhar Resistência por causa da bandeira de carga Que ajuda muito Vamos dar imunidade aqui De novo pra todo mundo Ok Eissu, não fez nada, não fez nada Tranquilo, esse bicho ainda tá mega Congelado? Não tá Então vamos tirar a característica do Do Vamos tirar a característica do Eissu, pra essa mega provocação Não encher o saco mais E agora, a gente pode Tentar mega tordoar você Pode ser, mega tordoa você GG É, já vamos matar aqui logo pra Esse Pampside não encher o saco E esse Ragnarok, eu espero que ele não Tenha habilidade que cura Que cura não, que ressuscita Não vamos usar isso, não precisa Ragnarok Não precisa também disso Opa, que isso Perde os efeitos negativos Remove os efeitos positivos de um inimigo Aplica dano triplo a si mesmo Beleza O que a gente pode fazer Tá bom, então Vamos remover tudo aqui Usar o especial mesmo Ok Caraca, matou Ah, mata o inimigo Não vi essa parte não Oxe Tô voando aqui Vamos usar isso aqui Não fez nada Mas é só pra tirar a resistência Mas vamos usar a benção do arcanjo Agora Pode usar isso Caraca, esse Gortak Tá forte pra caramba, né Você tá maluco Ok Bandeira de carga salvando novamente Nano vírus Bicho vai morrer aos poucos Usou o portal da morte Não vai adiantar nada Porque a gente pode dar imunidade aqui Pra todo mundo Usar o sem fracassos Ragnarok vai roubar a rodada Mas Não morreu, velho Ah, velho Pensei que ia morrer pros efeitos Não morreu Mas Então Tanto faz, né Ah É pra ter morrido É pra ter morrido Isso aqui não vai adiantar Isso aqui vai Né Não adiantou nada também não Porque não apiclonou no vírus Não fez nada Mano O bicho tá querendo matar a Mjornet De qualquer maneira Não é possível Mas Não vou deixar você matar a Mjornet Meu parceiro Meu Gortak Eu usei o ataque errado ainda, velho Meu Deus Eu tô errando muito aqui Mas de qualquer maneira Vitória Meu parceiro Vitóriazinha Insana Contra essa equipe Que eu achei que eu ia perder Mas acabou que deu certo Então Primeiro ataque aí Com a Mjornet Apesar de demorado Deu certo E vocês viram que ela é muito boa Ela consegue Praticamente deixar os aliados Imune a tudo, mano Imune a tortura Imune a habilidade de controle Então, mano Ela é muito apelona, velho Principalmente começando a partida E principalmente Se ela for a segunda a atacar Porque aí Ela já consegue atacar Remover os efeitos negativos Dos aliados Que o Stunner inimigo Colocou em você Isso é muito Apelação Ok? Vamos tentar atacar agora Essa base aqui Que tem a Mjornet Também Eu espero que dê bom Porque a Mjornet inimiga Tá bem forte Mas vamos ver No que vai dar Ele vai começar atacando Vamos ver Sistema BS Ok 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 Vamos usar a mesma coisa Que ele usou Né? Obviamente Vamos lá Chamas do demônio Aí foi sacanagem Mas tranquilo O que que eu vou fazer Eu posso Ganhar evasão Ai droga Pera Tá 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 Acho que eu fiz um pouquinho De merda aqui agora Mas Tranquilo Só vou recarregar Tentou mega possuir Síndrome Tá Mano do céu Vamos remover Essa mega provocação Aqui do Aissu Pra não encher o saco Né? Agora a Mjornet Cegueira total Vamos remover Os efeitos negativos Dos aliados Pra eles perderem Essa cegueira aqui Usou benção do arcanjo Tranquilão Tranquilão Vamos dar round extra Pro Pro Pra 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 Ornete Vamos dar round extra Pra quem? Vamos Ah Já sei Tive uma ideia É Pode ser que dê merda Vamos dar round extra Pro Ragnarok Aí o Ragnarok inimigo Vai roubar Ah Deu merda Mano Morreu Ah não Aí foi apelação Não era pra ter matado Ornete Velho Não era pra ter matado Ornete Mas matou Minha Ornete Agora você vai ver também Seu fedorinto Fedorinto Mano Bicho Fedorinto Eu vou ganhar isso ainda Velho Vou ganhar isso aqui Sem Ornete Pra honrar É Não vou ganhar não Ah velho Foi sacanagem Matar Ornete Com um golpe Mano Não era pra ter matado Não Não estava nos meus planos Essa morte Ah eu posso ressuscitar Ah meu parceiro O Lex é um mito Não é possível O Lex é um mito É meu irmão mesmo Não é possível não Mano Não é possível Colocou esse ataque aqui Mano Ah tá Ok Vamos a Qual dá mais dano Vinte cem Vinte mil Só que esse aqui Remove efeito positivo Beleza Vamos a isso Tirar resistência Ok Agora a gente pode Remover os efeitos negativos Aqui Com o Nosso querido Gortak Que também Remove efeitos positivos Mano Essa cura Tá chata Pra caramba Pelo menos Já acabou a cura Né Agora Ah velho O Ragnarok Vai matar de novo Mano Vamos tentar Cegar ele aqui Né Pra Vamos tentar Cegar ele aqui Pra ver se ele Erra o ataque Mas quer ver Ó O bicho cego Vai errar Vai acertar o ataque Ah não Ele tá com cegueira Total Agora a gente Mete bênção Do arcanjo Óbvio Pra remover os efeitos Negativos dos aliados Mete um grupal De mega atordoamento Não Vamos usar esse aqui Primeiro Porque Eu tenho certeza Que a Ornete Vai usar o ataque Que dá imunidade É Usou Obviamente Que usar Né Agora Vamos dar imunidade Também aqui Pra todo mundo Pra nos protegermos Ahn Bicho tão com o que Com um Nanovírus Nanovírus Tá Tranquilo Vamos usar isso aqui Na Ornete Vamos tentar matar Essa Ornete Velho Vamos tentar matar Essa Ornete Aqui Vamos dar turno extra Pra você Ragnarok Vai antecipar Vai matar a Ornete Não matou a Ornete Não sei porquê Mas Vamos lá Agora a gente Tenta Ah mano Ah Não 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 Velho Não Droga Vamos recarregar Velho Ah Não vai dar pra Mega Tordoar Porque ela tá imune A controle Então não dá pra Mega Tordoar Mas dá pra Mega Tordoar O Ragnarok Então vamos Mega Tordoar O Ragnarok Obviamente Remar os efeitos Negativos Agora a gente Mete isso aqui No Ragnarok Vamos matar o Ragnarok Primeiro Ele tá mais fácil De morrer Então vamos matar ele Primeiro né O mais fácil A gente mata Primeiro Deixa o mais fraco Deixa o mais difícil Por último Então o Ragnarok Morreu Não morreu Por causa da relíquia Outro Chato Mas vai morrer Vai morrer Eta Mano Não vai matar A minha Ornete Não velho Não vai matar A minha Ornete Ragnarok Morreu GG Vamos remover Os efeitos Negativos Dos aliados Agora só tem Ornete Na equipe inimiga Tá de boa Tá de boa Demais Vamos usar Esse aqui Benção do Arcanjo Sistema ABS Ok Recarrega Individual Cadê o individual? Aqui o individual Grupal Ah O especial dela É grupal Se eu usar o grupal Aqui agora Não vai adiantar nada Porque a Ornete inimiga Tem evasão em área Eu erraria o especial Mas de qualquer maneira Vamos só usar o especial Aqui só pra ver Como é que é O movimento Basicão Tranquilão Nada demais E agora sim A gente termina Por matar A Ornete Galera O vídeo ficou Meio grande Fiz só dois ataques E demorou muito 16 minutos de vídeo Basicamente Então não vai dar Pra fazer mais ataques Porque senão O vídeo fica muito grande E eu não consigo postar Eu tô adiantando esse vídeo Porque eu tô indo viajar Então eu tenho que adiantar Alguns vídeos aqui no canal Mas de qualquer forma Essa foi a análise da Ornete Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se vocês querem mais análises De monstros No nível 130 Aqui no canal E tamo junto Muito obrigado Por quem assistiu Valeu Lex Por emprestar a conta Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui